Hoje aqui no GTA V a gente vai fazer um negócio muito diferente Coloquei umas rampas que vão dar direto a um triturador maluco E é claro, vários super carros pra gente se divertir Será que o nosso amigo da vizinhança vai conseguir cumprir esse desafio? Pois é galera, é isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje Eu espero que vocês deixem o seu joinha aí embaixo, beleza? E bora começar aqui fazendo o primeiro salto na rampa com o nosso amigo Homem-Aranha Uhul, vamos fazer o primeiro teste galerinha Vamos subir essa super rampa Uou, esse carro é muito lento Ele não vai conseguir nem subir Ah, eu tô ficando chateado já com esse desempenho medíocre Mas tudo bem, conseguimos subir e agora vamos cair no triturador Nossa, eu fui completamente triturado e eu não consigo sair daqui A não ser que eu consiga fazer um super wallride Mas isso vai ser quase impossível Não custa tentar Vamos, tenta subir Tenta subir Nossa senhora Eu tô me triturando Todo esse carro vai explodir em breve Vambora Eu tô quase subindo Nossa Que loucura que tá acontecendo aqui galera Meu Deus Eu consegui sair daqui Caraca Isso foi muito legal Mas também não é só de pequenas rampas que a gente vai sobreviver aqui no GTA V Porque agora tá na hora do nosso amigo da vizinhança testar algo mais hardcore Cara, isso sim que é um verdadeiro desafio A gente vai ter que pegar um carrinho bosta desses aqui Eu acho que vou pegar esse azul porque ele é bem divertido E vamos tentar pular essa super rampa Nossa senhora galera Parece que o caldo engrossou a gente Não Nossa Peraí, o cat no ar tá ali Meu Deus Uau Uau Yes Nossa, olha essa queda Eu tenho que cair nas bolas Eu tenho que cair nas bolas Uau Yeah Nossa Eu não esperava por isso Eu caí perfeitamente aqui no circuito e consegui completar esse desafio Mas agora eu tenho um problema Como eu vou descer dessa estrutura? Eu acho que eu vou ter que dar um super salto de paraquedas Então vamos Uau 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 Não Eu esqueci o meu paraquedas em casa É galerinha A sorte do Homem-Aranha é que ele sabe nadar muito bem E já tá na orla pra gente ir logo pro próximo desafio Cara, eu tô chegando na super mansão milionária do bebê Homem-Aranha Ele tá morando aqui E parece que ele ficou realmente muito rico Fala aí, bebê-aranha Como você tá? Ha 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 E aí, papai? Como que você tá? Eu tô bem Só não tô melhor do que você Me mostra a sua casa, cara Eu vim te desafiar para uma super corrida Mas antes eu quero ver a sua mansão Olha, papai, essa é a mansão que eu comprei com todos os dinheiros que eu ganhei Resolver os crimes da cidade na creche Caraca, menoma Você é realmente muito habilidoso Eu a minha vida inteira trabalhando não consegui fazer isso Eu estava até pensando em fazer live do TikTok e imitando NPCs Mas agora, filho, vamos fazer o desafio Vamos apostar uma super corrida de moto Eu fiquei sabendo que dá mais de 20 mil reais por 4 horas nessa live do TikTok, viu? Caraca, filho Imagina se a galera ainda doar milho e colar de beijos Yes! Obrigado pela rosa Agora, filho, suba nessa moto voadora e vamos nos aventurar no mundo do GTA O que é que está acontecendo? Uou! A física dessa moto é bizarra Isso é demais Uou, filho Será que a gente consegue fazer uma planagem? Eu vou ganhar essa corrida, filhote Você não está com nada, hein, moleque? Eu não nasci para trabalhar pela CLT Uou! Uou! Olha isso! Olha isso! Uou! Nossa, gravata o Hulk de verdade Nossa senhora! Eu acabei caindo na casa do incrível Hulk, filho O negócio está complicado Chegou A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que subir no telhado para derrubar os super-heróis Ai, papai, mas como que a gente vai subir sem nossos telhados acabaram? A gente vai ter que usar o nosso super-salto arachnidio Mas, peraí, vamos tentar encontrar alguma localização secreta para que dê para a gente pular lá em cima Aqui, aqui é a porta da mansão do incrível Hulk Tá, eu acho que daqui a gente consegue simplesmente dar um salto mágico e chegar até lá Vamos, 3, 2, 1 e... Vai, filho! Uou! Uhul! Cheguei, filho! Eu realmente não nasci para trabalhar pela CLT Uou! Você passou! Filho, você passou! Tenta subir de novo, vai! Agora você vai... Onde é que você está, filho? Cadê que você não sobe nesse telhado? Que moto! Que moto? Não precisa de moto para subir, é só você subir Eu estou indo nas motos Aê, filho! Ah, eu saí de novo! Filho, eu estou ficando irritado! Pronto, pronto, pronto! Ah, aleluia, filho! Ainda bem! Toma, obrigado pela rosa! Agora, a gente só precisa encontrar os super-heróis para a gente derrubar do prédio Tá, pelo que eu estou sabendo, os super-heróis ficam nessa casa Uou! Vai, moleque! Se você não pular direito, eu vou te dar uma bazucaza no ar, hein? Olha lá! Olha lá! Uhul! Ah, obrigado! Obrigado pelo tombo! Colar de beijos! Olha só, filho! Aqui tem o Hulk, o Sonic, o Venom, a Arlequina, o Damiro do Cossita, Mau Mau E aqui temos o Raider da Patroca Nino, que já vai cair porque eu não gosto dele Caralho, ele caiu! Direto na piscina e está vivo, olha lá! Vai, filho! Agora é só a vez de derrubar o próximo na pancada! Vai, filho! Toma! Venom! Oxi! Toma! Toma! Dá-me a Tocosita! Toma aqui! Venom! Toma, Venom! Toma aqui! Toma! Yes! Derrubamos geral e completamos os desafios! Eu e o meu filho, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui! Eu não nasci pra trabalhar pela CLT! Eu não nasci pra trabalhar pela CLT! Quem é de Deus, deixa o joinha!